E desde lá, né, já se foram 10 anos e graças a Deus, bem vividos e uma sequência, uma carreira, né, por enquanto almejando muitas coisas ainda, né, e de lá pra cá muita coisa aconteceu, muita coisa passei, né, aqui também, eu cheguei aqui em 2009, né, com o Carmino que me trouxe, e nessa vinda pra cá, pra São Paulo, que as coisas começaram a acontecer na minha carreira, né. Lá no Sul, da cidade, então, de Rosário do Sul, como que surgiu o Ricardinho pro futebol? Indicação de alguém, alguém que deu aquele empurrãozinho, ou foi lá mesmo, ou você que tomou a decisão, como é que começou a sua carreira, Ricardinho? Na verdade, foi um campeonato que chama Copa Sub-21, né, que é um campeonato que se é um campeonato amador do Rio Grande do Sul, né, de cidades, e na época chamava Taça Felipão, então, a gente, é, fomos campeões, né, isso foi em 2002, eu era o mais novo da turma, né, era uma Copa, era Sub-21, na época eu tinha, tinha 16 anos, se eu não me engano, e daí tem alguns empresários, né, tinha alguns empresários olhando, e como a gente foi campeão, apareceu alguma situação de fazer um teste no grupo principal do Inter, né, essa Copa era realizada lá na sua cidade, lá de... No Rio Grande do Sul inteiro, né. Ah, tá, e ela era disputada na capital, onde que era? Não, a gente mandava jogos numa cidade, quando era pra jogar na cidade adversário, tinha que, era campeonato amador, só que do Rio Grande do Sul inteiro, da cidade. Entendi, e você defendia o clube da sua cidade na época. É, Rosário do Sul, né, então, chegamos na final contra o Tenente Portela, que é uma cidade, se eu não me engano, nordeste, noroeste do Rio Grande do Sul, né, que já tinha uma tradição nesse campeonato, tinha sido campeão ano passado, então, de lá que a gente começou, né, a fazer teste, já tinha feito alguns testes, né, no Grêmio, não tinha dado certo, nessa vez eu fiquei dois, três meses treinando com o grupo principal do Inter, né, e também depois acabou não dando certo, voltei pra minha cidade, foi quando surgiu o falecido, né, hoje ele já acabou falecendo, o Amálio, né, foi a pessoa que me levou pra Caxias, pra fazer um teste primeiro na UPS, que é a Universidade de Caxias, e depois foi que deu certo que eu fiz uma juventude, né, isso na metade de 2003, e foi onde eu disputei um gauchão lá, de julho a novembro, acabei sendo aprovado, né, e depois no janeiro de 2004, a gente chegou até São Paulo, que tinha Irati, que tinha, foi aqui em Bauru, na verdade, né, tinha o Noroeste, tinha o Seno de Mato Grosso, e foi onde eu apareci, tinha o Sérgio Malusceli, que era o presidente do Irati, o Juan Figa, que era empresário, o Luxemburgo, o treinador, e eles gostaram, né, foi que acabou que eu acabei me transferindo pra Irati do Paraná, onde eu me profissionalizei. Com quantos anos, então, nessa época? Me profissionalizei, depois tinha 17 anos, né, onde eu tinha contrato de 2004 até o final, até o final de 2011, onde eu ainda tinha contrato, né, com Irati, você acaba renovando, sendo emprestado, renova, você acaba que fica refém do clube, né, e quando surgiu a oportunidade de voltar pro Londrina, no caso, que depois era o gestor do Irati, que foi pro Londrina, eu fiz um acordo com ele, que se subisse o Londrina, fosse campeão, eu ia pegar o meu passe, né, e graças a Deus foi o que aconteceu, ele me liberou, e depois de lá pra cá, voltei pro Quinti Piracicaba, aí que as coisas começaram a acontecer. Essa passagem que você teve, quando você se profissionalizou lá no Irati, aí depois, profissionalmente, qual o primeiro clube foi Irati mesmo? Fiquei ainda no Irati em 2004, né, que eu ainda tinha idade de júnior, 2005, 2006, 2007, eu fui emprestado pro Ceará, né, final do estadual, 2008 fui pro Caxias, né. Então você já, você tá no Ceará hoje, mas já teve uma passagem anterior lá. Tive uma passagem rápida, né, onde já serviu pra ver a grandeza do clube, né, pra gente... Tinha a torcida, né, tinha a torcida presente, grande. Com certeza, a massa toda lá, você fica no banco de reservas lá, num clássico, não tem como você ficar quieto, né, a torcida apoiando. Depois tive uma passagem em 2008 pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, né, com o Gilson Kleina, que acabou me levando, que era o brasileiro da Série C, que acabou que a gente não conseguiu subir. E depois, 2009, na metade de 2009, foi que eu vim pra cá, né, pra jogar a copinha pro Linense. Pro Linense, você veio a convite do treinador da época? Sim, o Carmino Colombini, né, na época, eu tinha trabalhado com ele um ano atrás, mais uns dois anos atrás, lá no Irati, onde a gente se conheceu. E não aproveitei, não pensei duas vezes, né, falou do mercado que é aqui em São Paulo, né, de você se destacar, de aparecer outros clubes, né, os clubes de fora vêm buscar jogadores aqui, né. Então, a partir daí que eu vim pra São Paulo, aqui pro Linense, que acabou abrindo mais um mercado pra mim, né. Você chegou aqui pra disputar a Copa Paulista de 2009, né. Isso, 2009. 2009. A direção, a diretoria era do Gilson Teixeira, é isso, né. Gilson, vice-presidente. Vice-presidente, o Hussein era o presidente, hoje é o vice-presidente do clube, o Hussein Ramon de Neto. Na época era o presidente e o Gilson vice-presidente. Você chegou, disputou a Copa Paulista, você vinha, nessa época que você chegou, Ricardo, você teve uma situação de uma leve cirurgia, né, uma cirurgia no joelho, de cartilagem, alguma coisa assim. É uma cirurgia delicada, né, de cartilagem, né, desgaste, onde já tinha um buraco sem cartilagem no joelho, né, e acabei fazendo enxerto, tirando de um lugar do joelho que não é tão usado e colocado lá, né. E demorou cinco, seis meses pra me recuperar. Na verdade, 2009, eu tinha que tomar uma injeção, uma de Prospan, né, que é uma injeção muito forte, né. E o certo é você tomar uma ou duas por ano. Eu acabava tomando uma a cada três meses pra poder aguentar, treinar, pra poder jogar. E depois, quando veio o professor Kleber, né, que é o preparador físico do Tadei, e a gente fez uma pré-temporada bem puxada, né, e acho que foi ali que me deu uma ajuda, né, muscularmente falando, né. Me deu uma fortalecida no meu joelho e é a partir dali que o meu joelho também não senti mais dores, né. E você se recuperou, então, nessa Copa Paulista, então, de 2010. É, acabou servindo, né, aquela transição, né, de pós-cirúrgico, né, de você se sentir bem, de do joelho se adequar à nova situação, né. Então, no ano de 2009 serviu pra você voltar, né, aos poucos, sentir, ter um pouco mais de confiança. Depois, sim, depois de 2010, graças a Deus, recuperado, pude fazer uma pré-temporada bem feita, e onde eu tive, fiquei condicionado e bem pro ano inteiro, né. Você já fez, em 2010, como inesquecível, né, pra qualquer atleticano, o ano do acesso do Linense, da 2 pra 1, e sob o comando do Wilson Tadei. Você já tinha trabalhado com o Tadei em outras oportunidades? Já conhecia o Tadei? Foi uma situação que, né, ele não me conhecia, né, quando ele assumiu, né, voltou pro Linense, né, no final de 2009 pra 2010, né, não me conhecia, mas o Valdir conversou com ele na época, né, pediu pra mim ficar no grupo, que era um jogador que ele gostava de qualidade, né, e acabou depois que, com paciência, fui procurando demonstrar o meu trabalho, o Tadei, até hoje a gente é amigo, a gente conversa no telefone, né, até hoje eu li uma notícia que ele acertou no Ferroviário, né, de Araraquara, ficou o ano inteiro, praticamente o ano passado, parado, né. Ferroviário disputa a 2 esse ano de 2014. E o Tadei é um treinador de acesso, ó, isso é uma notícia excelente aí pros Araraquarenses, né, pra dar, eu viar a voltar aí, a primeira divisão. Mesmo eu não tendo jogado tanto, né, porque a gente tinha um time forte na época, né, mas no momento, os dois últimos jogos do, do, da primeira fase, que eu joguei, que o Wagner tinha sido expulso, tava machucado, depois o quadrangular também eu joguei, né, as partidas só saíam depois que eu tinha a terceira amarela, e nessa função que eu tô jogando hoje, segundo volante, né, onde eu rendia um pouco mais, né, você acaba jogando de frente, pelas minhas características, né, de bom passe, de lançamento, você acaba, acaba rendendo um pouco mais. Então foi ali que começou também, apareci depois, né, foi pro 15 de Pirescaba. Antes disso, Ricardo, antes do 15, nesta, nesta campanha aí da 2, que você veio conquistando treinador, conquistando torcida, conquistando os colegas do elenco, e quando entrando, dando resultado, mais como segundo volante, como você tava falando, chegava bem com o ataque, chutava bem de longa distância, é qual a situação que te marcou, além daquele jogo, que eu acho que, né, todo jogador que eu acho que se eu perguntar, vai falar que o jogo de Santa Bárbara foi um marco, né, na situação, porque houve uma invasão de Linenses em Santa Bárbara, foi muito bacana, mas aquele campeonato, o que que te marcou, assim, positivamente, ou negativamente, não sei se houve alguma situação, mas o que que ficou marcado pra você, e que vai ser, que vai ser inesquecível pro resto da vida aí? Com certeza aquele jogo, né, foi o jogo que marcou a subida, né, cheio de torcedor do Linense lá, depois a chegada nossa aqui, né, acho que isso foi uma situação que marcou muito, pelo menos pra mim, lá na entrada da cidade, né, na rotatória ali, tinha cerca de 15 mil torcedores ali, né, não deixou o ônibus passar, já tinha um trio elétrico ali armado, e a gente passar no meio deles, e todo mundo, né, em festa, e depois de 57 anos, né, que o Linense não participava de uma primeira divisão, então você vê a importância, né, de o que o torcedor dá pra você, pela situação que você tá proporcionando pra uma cidade, né, então, com certeza, até hoje, o carinho, né, de torcedores... Ficou marcado, né, marcado na história da UDU. Ficou marcado, você entra no... Você entra hoje nos vestiários do Clube Atlético Linense, você sai do vestiário pro gramado, tem lá várias fotos, você tá lá na foto, você vai na cabine da Alvorada, lá no debate bola, tá lá o pessoal festejando, tá lá você, tá lá o Fábio Lima, tá o ex-presidente Rogério Câmara, então, é, são cidadãos que estarão sempre aí na história do elefante, né, esse é o motivo de orgulho, né, Ricardo? É, com certeza, e graças a Deus, por onde eu tenho passado, tenho deixado as portas abertas, né. Nesse acesso do Linense, aqui, esse seria o seu primeiro acesso, ou não? Já tinha outro acesso antes desse do Linense? E depois do Linense, teve vários aí, que nós vamos falar no outro bloco comercial, no outro bloco do programa, mas antes desse... Foi o primeiro acesso, foi o primeiro. a situação a nível de estadual, né, antes, o Iratira, primeira divisão do Paraná, já era a primeira, exato, então, você não tinha participado dessa situação, né, mas hoje, um campeonato dia 2, é muito difícil, né, você coloca aí a nível de estadual com estados menores, né, ou até mesmo de uma série B, né, são times competitivos, né, você sabe que se tu não começar bem, você não consegue chegar, né, então, é muito difícil o campeonato.